Agora se queira, eu vou subir no burro, antes de te entregar o link, eu vou subir no burro, e bota dois no burro e vambora minha gente, vem pra feira de São Cristóvão, uuuuh, sou cabra da peste, bota aí meu filho, uuuuh, seu pai não foi parar, uuuuh, Maria da Guia, um beijo pra você Maria da Guia, 74 anos, para, 75 anos, 75 anos, gostou de estar sentado no burro, não foi, é, gente, vamos inverter ali pra ver se tá certo, ué, deixa eu dizer uma coisa pra vocês.